Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Vamos diagnosticar. Veja aí, o cliente trouxe esse carro pra mim fazer uma revisão básica. Uma das reclamações, cheiro forte de combustível. Veja aí que aqui está a flange da bomba de combustível, tá vazando, galera. Veja que a gente levantou o banco aqui, já tinha sido mexido aqui uma vez, já não tá mais original. Veja que está vazando bastante aí no cano da mangueira de retorno de combustível. Por isso não interfere no funcionamento, galera. O combustível sai daqui, sai por aqui, vai até os bicos, queima lá o que é suficiente, o que é excesso, o que é retorno. Volta pra cá, tá? Pra ser dosado e regulado o que sai daqui através desse, tá bom? Aqui tem um regulador de pressão, na parte interna tem um regulador de pressão. Então a mangueira sai, aqui retorna, tá? O excesso de combustível sendo dosado através desse regulador. Por isso não interfere no funcionamento. O carro fica funcionando normal, porém com cheiro muito forte de combustível, especialmente dentro do carro. Beleza, galera? Vídeo legal pra vocês, dica bacana. Quem gostou dá moral pra nós, compartilha o nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, um abraço!